Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jói Uma aqui do Jói Cozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um pão pra você aí que não está comendo glúten ou lactose ou pra alguém que você conhece que não pode comer glúten ou lactose. Mesmo assim, esse pão ele fica super fofinho, gente, delicioso. Ele é muito, muito rápido e prático de fazer, tá bom? Demorei muito pra encontrar essa receita. Fiz vários testes, inclusive tem outras receitas de pão sem glúten e sem lactose aqui no canal. Mas de todas as que eu já fiz, essa realmente é a que juntou tudo, sabe? A que ficou mais prática e rápido de fazer e que também ficou fofinho e saboroso. Então espero que vocês gostem dessa receita. Vou dar algumas diquinhas, tá? Pra você aí fazendo a sua casa com muita facilidade. Espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vai amar essa receita. E lembra também de me seguir lá no Instagram, arroba Jói Cozinha Prática. Eu vou deixar aqui embaixo que lá a gente tem dicas exclusivas, a gente tem bastidores aqui do vídeo. Tem dia a dia, enfim, tem muita coisa bacana. Então espero vocês lá no Instagram, tá bom? Se fizeram alguma receita, me marquem. Eu sempre estou repostando os vídeos de vocês, as fotos e tudo mais. Então, meus amores, é isso. Recado dado. E agora, vamos para os ingredientes. Então, pessoal, para esta receita nós vamos utilizar 4 ovos inteiros. Vamos utilizar também 1 xícara e meia de farinha de arroz, tá? Essa farinha de arroz você compra aí em qualquer supermercado. Vamos utilizar 1 xícara de fubá de milho, de quinha. Se não tiver o fubá de milho, pode pegar aquele lá, mas sempre a cuscuz e bater no liquidificador até ficar pronta, tá? A massa de cuscuz crua. 1 xícara também de polvilho doce ou fécula de mandioca, o que você tiver. 1 xícara de leite de coco, 1 xícara de água. É importante fazer essa misturinha, porque se você colocar só o leite de coco, o bolo vai ficar pesado, combinado? 1 xícara, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de sal e também 1 xícara de fermento biológico, aquele para pão. Um pacotinho daquele é suficiente. 4 xícara de sopa de azeite de oliva. Pronto, esses são os ingredientes e agora vamos ao modo de preparo. Gente, o modo de preparo aqui é muito simples. No liquidificador você vai colocar todos os ingredientes, só não o fermento biológico, tá? Então eu vou colocar aqui a água, eu prefiro começar aqui pelos líquidos. Eu coloquei a água, o leite de coco, vou colocar os ovos, enfim, todos os líquidos. E por cima eu coloco o em pó, né? A farinha de arroz, enfim, os outros. Eu gosto de fazer isso porque no liquidificador fica mais fácil de bater, combinado? Então eu vou colocar aqui todos os ingredientes, primeiros líquidos, depois os secos e a gente vem batendo. Pronto, aqui a gente vai bater, bem batidinho, aproximadamente aí uns 2 minutos. Eu raspei aqui as laterais do liquidificador, porque sempre fica um pouquinho de farinha, né? Pregada aqui atrás. E pronto, bati uns 2 minutinhos. Agora eu vou colocar o fermento biológico. Por que que não deve colocar o fermento biológico antes? Porque se entrar em contato com o sal, ele perde a eficácia, tá? Então agora aqui é só bater uns 10 segundos, apenas pra misturar. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Já vamos para a nossa forma, tá? A minha forma, ela está untada com azeite e enfarinhada com a farinha de arroz. Aqui a gente não vai utilizar trigo, porque nós queremos o bolo sem glúten, né? Então eu vou colocar aqui, vou cobrir essa forma e vou colocar em um lugar abafado, tipo micro-ondas, tipo aí algum, é dentro de algum armário que você tenha, que seja bem abafado. Vou apenas cobrir e vou deixar aqui até crescer aproximadamente uns 30 ou 40 minutos, tá bom? Você vai ver que ele vai dar uma crescidinha. Não é muito, mas ele cresce um pouquinho. Então aqui, vamos lá. Prontinho, ó, 40 minutos depois, você vê que essa massa cresceu aproximadamente aí um dedo de espessura, podia ter deixado até mais, mas já vou levar ao forno. Meu forno está pré-aquecido, então eu vou levar ao forno até que essa massinha ela cresça e doure, aproximadamente uns 40 minutos. Fica de olho, quando a massinha começar a dourar, estiver bem douradinha em cima, o pão já está pronto, tá certo? De 40 a 45 minutos, em forno médio, pré-aquecido, 180 graus. Então eu vou levar ao forno e volto já já pra gente ver como ficou. Prontinho, meus amores, olha aí, o pãozinho já assado, esperei esfriar e agora eu vou desenformar que é super facinho ele pra desenformar, é só você passar a faquinha aqui pelas laterais. Se você quiser que fique mais fácil ainda, você pode colocar papel manteiga embaixo, tá? Antes de colocar a massa. Mas deu super certinho aqui, vou virar, vou só limpar aqui esse prato, né? Porque vai ficar aqui a maior bagunça e volto pra mostrar pra vocês, pera aí um minutinho. Prontinho, agora sim, prato limpo, né minha gente? Pra ficar pelo menos bonitinho aqui, deu uma comida nas laterais, ó, por conta da faca. Mas olha aqui que pão fofinho, gente. Esse pão ele fica maravilhoso pra você fazer aí um misto quente, pra você comer ele com ovos mexidos de manhã ou até só passar uma manteiguinha e comer. Vou mostrar aqui pra vocês aí como é que ele fica dentro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos, tá certo? Pra quem sempre pergunta, a forma que eu utilizei foi uma forma de 10x22cm, combinado? Então um beijo enorme, tchau tchau e até a próxima!